Olá, eu sou a Nabela Santos Pereta, professora da Universidade Federal de Berlândia e membro do núcleo Berlândia do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade. Para comemorar esses dez anos do fórum, nos foi feita uma pergunta, o que me puxou para o fórum? Difícil, muito difícil encontrar o que me puxou. Eu acho que eu já estava puxada, mesmo antes de entrar de fato no fórum. As discussões, as publicações que reverberavam já me eram muito caras, muito importantes, já me guiavam. Então eu já era parte do fórum, mesmo antes de participar dos encontros. Mas eu queria só falar de um momento que para mim foi um momento muito especial, que foi o quinto seminário internacional, que aconteceu em 2018, em agosto de 2018, em Salvador. O seminário tinha como tema existirmos. A que será que se destina? E essa é uma pergunta crucial para nós, né? A que serve a nossa existência? Quais são as existências que cabem, as existências que não cabem, as existências que são de várias formas impedidas, né? E aquele momento, 2018, agosto, ainda era um momento de mais esperanças, né? Acho que a gente ainda não conseguia antever algumas coisas terríveis que vinham para acontecer logo em seguida. E lá, naquele encontro, a gente pôde experimentar algo que me alimenta, me alimenta até hoje, que é o coletivizar, né? Esse era o nosso grande lema. Só a luta coletiva mudará nas nossas vidas. E foi naquela luta coletiva, naquele momento de coletivização de 2018, que muitas vezes eu fui me fortalecendo para os desafios que vieram depois. Então, bora coletivizar! É isso!